Alexandre XRE300 Obrigado por acompanhar os vídeos do canal e assistir mais este vídeo Estamos passando aqui pela praia do Gunga Em Alagoas Aqui tem um mirante ali, você paga uma taxa Pode ver a visão deslumbrante Tem vídeo aí no canal de quando eu ainda estava com a XRE Passando aí nesse mirante Olha, bonito viu Um dia eu ainda venho aí pra Barra de São Miguel Pra curtir a praia, lá em Barra de São Miguel e aqui no Gunga Agora fica mais fácil de ver se usando Os detalhes desse passeio, como eu falei no vídeo anterior Fui convidado por Tony e Maristela Para passar o carnaval Lá em Pontal do Peba Na cidade de Piaçá do Sul, Alagoas Aqui ainda estamos no estado de Alagoas Aí saímos sexta de manhã Entre seis e meia e sete horas da manhã Chegamos lá no Pontal do Peba Era mais de meio dia Acho que de meio dia pra uma hora Nós paramos no caminho pra tirar algumas fotos Beber uma água Nós paramos pra abastecer Acho que no total foram Três paradas Rápidas Foi Três paradas O pessoal também parou no posto de gasolina Pra ir ao Usar o Toilete E se hidratar Beber uma Uma aguinha Um suco Então foi uma parada pra tirar foto Uma parada pra se hidratar E uma parada pra abastecer Pronto 3 Coisa rápida A distância entre escada Escada não Entre Camaragibe e lá O Pontal do Peba Deu 416 km Se eu não estiver enganado A moto fez uma média de 25.5 km Com litro De escada Pra Pontal do Peba Não contei com De Camaragibe até escada Porque De Camaragibe até escada Eu peguei engarrafamento no Ibura Olha que lugar massa Lagoa do Roteiro 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 Tem outra placa Filmei aqui também Na vinda Lága top Viu 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 Via Viu Viva meth Sim, aí peguei engarrafamento lá no Ibura, trânsito devagar em Camaragibe, o acesso também para a BR-101, entre a BR-232 e a BR-101 também está em reformas, então iria dar uma média falsa ali porque eu peguei um trânsito muito complicado, fora do normal, porque está em obras. É por isso que eu recentei o contador em escada, porque aí a gente vai pegar rato de trânsito livre. Prado francês. Essa praia do francês é muito falada. Estamos indo em sentido Barra de São Miguel, Praia do Francês e Maceió. Aí, contando de escada para lá, fez a média de 25,5 e eu acredito que se contasse o trecho total, Camaragibe até lá, iria cair para 23, 22, por aí. E é a média da mistura, na estrada e cidade. Chegando lá, em Pontal do Peba, nos hospedamos, a casa foi cedida pelos colegas, não são motociclistas, mas são colegas de profissão de Tony e Maristela. Eles trabalham com móveis planejados, se conheceram pelo Facebook, gente fina, viu, pessoal lá. O Manuel e o Israel, pai e filho, lá em Piaçabuçu. Ficamos na casa, com piscina e próximo ao mar. Se entrar ali à direita, você já pega ali em Barra de São Miguel. Aí, como tem muitas casas de verandês. E aí, o pessoal da cidade vai para lá também, né? Ou seja, lá não estava tão tranquilo assim. Tinha muita gente lá, aqueles carros com som, né? Com paredão. Tô me zoada. Mas isso não incomodou, não. Assim, por quê? A casa que a gente ficou não fica tão próxima ao... O lugar é pequeno, mas a gente não ficava tão próximo ao centro, né? Da muvuca, não. A gente ficava um pouco mais afastado. Aí a gente ficava só, mas ficava só lá de longe, não incomodava. E como a gente curtia bastante o dia, quando chegava a noite, eu estava cansado o suficiente para dormir e nada acordar, gente. Tinha pensado em dar uma passada lá em Arapiraca, que teve o Arapiraca, o Moto Agreste. Mas não deu. A gente fez o passeio na Foz do Rio São Francisco, foi à praia, curtiu piscina. Fez uns passeios em Neópolis, em Santana de São Francisco, em Penedo. A gente passou até lá na Vila Primavera, onde mora o Carlinhos Maia. Conhecido aí no Instagram. Minha mulher, a mulher de Tony, é tudo fã dele, segue ele lá no Instagram. E ainda fiz um off-road, porque o acesso lá para a vila é em estado de barro. E eles não usam cascalho, eles usam, bom, eu conheço por seixo. É umas pedras arredondadas. Algumas brancas, algumas amarelas. E as pedras ficam soltas, né? Porque elas são arredondadas. Aí, tem que ficar em pé na moto, para fazer o... Porque a moto, ela sambarra para um lado, sambarra para o outro. Aí tem que ficar em pé, para não perder o equilíbrio. Deu certo. Fui, voltei. E é uma ladeira, né? Aí desci e subi tranquilo. Está aí nos vídeos anteriores. Quem chegou aqui nesse vídeo e não viu esse off-road, vai voltando aí os vídeos que está lá. Então, vamos lá. O canal, ele está em rumo a 3.000 inscritos. Tem 2.700, aproximadamente. No momento que você assistir o vídeo, pode ser que tenha mais. Ou menos, se alguém... Se algum grupo se debandou. Aí... Com o painel solar. Gerando energia. É se você curte o canal e acha que vale a pena compartilhar. Compartilha aí com os amigos. Para o pessoal se inscrever. Fazer... O canal crescer mais ainda. Valeu. Muito obrigado. Por acompanhar o vídeo e o canal. E até o próximo vídeo amanhã. Valeu. Se Deus quiser.